Então, quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ que vai te enlouquecer Vem, vem, piranha, pode se preparar Esse é o DJ, te bota pra encostar Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Uma de cada vez Toma pau, toma, 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 toma Toma pau, toma, toma, toma Meu peru tá te caçando, tô querendo, tô querendo Meu peru tá te caçando, tô querendo, tô querendo Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patria, 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 patria Tu rata, pirata, tu gosta, não gosta? Soca nela, corte nela, dá tapa na cara dela Assim tu, conta escuta, gosta dela Ela de cadela, pega no papel dela Insiste que tanto que ela vai tomar de cara dela Quando você reparar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala, lá dentro do elevador Com todo conceitinho, na caixão com amor E pra tu escutar, criança é foda demais Enquanto o DJ lança, nova cruz de errado Então seu amor Olha ele Olha ele Ele mesmo Rodney Lourenço Meu parceirinho O moleque é o bicho Então quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ Que vai te enlouquecer Vem, vem, piranha Pode se preparar Esse é o DJ Te bota pra encostar En, encosta A buceta no AK En, encosta A buceta no AK DJ, tá toco, tá tocando E vai te botar pra encostar Uma de cada vez Toma pau, toma Toma, toma pau Toma, toma Toma pau, toma Toma, toma Toma pau, toma Meu peru tá te caçando Tô querendo Vem, meu peru tá te caçando Tô querendo Vem, tu gosta, não gosta Vem, tu gosta, não gosta Vem, tu gosta De pata De pata De pata De pata De pata Tu gosta, não gosta Só camela Tate nela Dá a tapa na cara dela Assusta Conta a escuta da canela Chama ela de cabela Pega no papo dela Insiste pra discutir Vai tomar que cara dela Quando você reparar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou Foi no quarto da sala Dentro do elevador Voltando com o jeitinho Na tua chanta Amor E pra tu escutar Criança é foda demais Enquanto o DJ lança Nova cruz de eu E por seu amor E por seu irmão Música Tchau, tchau.